Quando você perceber Tem algo diferente do seu lado São anjos do Senhor Jesus te guardando Porque você é blindado pelo sangue do Senhor Jesus É hora de chegar E declarar isso E você é blindado pelo Senhor Aleluia Senhor Tenho mil motivos pra te agradecer Por todo teu cuidado a me proteger Eu e minha casa somos tua morada Oh Deus Mesmo que as lutas venham me abater És o meu socorro, posso te clamar E nada nesse mundo vai nos separar Da tua presença Vai sobrar Todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta o inferno inteiro que se levantar Estou blindado pelo Senhor e Ele me guiará Vai sobrar Todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta o inferno inteiro que se levantar Não adianta o inferno inteiro que se levantar Estou blindado pelo Senhor e Ele me livrará Blindado Aleluia Senhor Eu e minha casa somos tua morada Senhor Senhor Tenho mil motivos pra te agradecer Em vez que as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta o inferno inteiro que se levantar 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 Ele me livrará Não adianta o inferno inteiro que se levantar Brindado 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 Eu sou brindado ibrado Brindados Somos do Senhor Brindado Velo Seu amor Brindado Eu sou brindado Brindado Vai sobrar, todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta em perto inteiro de se levantar Ele me guiará Vai sobrar, todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta em perto inteiro de se levantar Estou brindado no Senhor, Ele me livrará Blindado Porque aqueles que confiam no Senhor Eles são como um ancião Que não se abalam Mas eles permanecem para sempre E é o poder de Deus Que te reverte do alto da cabeça, planta dos pés E com as suas mãos erguidas Eu quero que você diga isso É pro Senhor É pra Jesus Vai sobrar Todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta em perto inteiro de se levantar Estou brindado no Senhor, Ele me guiará Diga isso Vai sobrar Todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta em perto inteiro de se levantar Estou brindado no Senhor, Ele me guiará Canta, canta pra Deus Vai sobrar Todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta em perto inteiro de se levantar Estou brindado no Senhor, Ele me guiará Diga isso Vai sobrar Todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta em perto inteiro de se levantar Estou brindado no Senhor, Ele me guiará Estou brindado no Senhor, Ele me guiará Diga mais uma vez Vai sobrar Vai sobrar Todo dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta em perto inteiro de se levantar Estou brindado no Senhor, Ele me guiará Então diz o que você é Brindado 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 Eu agora Siga isso Reclare Brindado Somos do Senhor Brindado pelo Seu amor Eu sou brindado Brindado Vai sobrar Todos dia as minhas bênçãos vão ter que sobrar Não adianta em perto inteiro de se levantar Estou brindado no Senhor, Ele me guiará Brindado 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 Eu sou brindado 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 Obrigado.